Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na rua Rio Bonito e nós vamos conhecer uma distribuidora que olha, faz anos que está aqui no Brás e tem um dos produtos mais baratos que eu encontro na região para você que é atacadista, essa dica vale ouro, gente. A Trueway trabalha com kits para atacado e eles têm preços aqui, gente, olha, de todos vocês podem imaginar, desde R$ 9,90, desde aquele assim que a gente fala que é a cereja do bolo até os produtos de linha premium, mas com preço assim para você que é sensacional revender e fazer muito sucesso aí na sua cidade. Eu já vou te convidar aqui também a se inscrever no nosso canal e você ativar o sininho para você ficar por dentro e receber aqui todas as dicas do Brás. Gente, olha, agora eu vou convidar você aqui a entrar na Trueway e eu vou chamar a Paulinha, Paulinha, olha só, hoje aqui a Paulinha que é a vendedora que vai vender o peixe para vocês, vai vender direitinho esse peixe, Paulinha? Direitinho esse peixe. Vai ensinar esses empreendedores aí de todo o Brasil o segredo que está aqui no Brasil para ganhar dinheiro? Vou ensinar eles a ganhar dinheiro. Então, Paulinha, começa para a gente aí mostrando as coisas aqui, olha, eu fiquei impressionada porque tem muita coisa boa, por exemplo, começando com isso aqui. Quanto que vai custar esse conjunto aqui de inverno? Olha só, pessoal. 11,50. 11,50. 11,50. Gente, olha, oportunidade. Qual o tamanho que vai vir? Porque assim, gente, aqui esse conjunto saiu 11,50, tá? Este produto é vendido em caixa. Na caixa vem quantas peças? 108 conjuntos. 108 conjuntos. 108 conjuntos. Vai vir masculino e feminino do PBB até o tamanho 8. Até o tamanho 8? Poxa, olha, gente. Masculino e feminino dentro da caixa, olha. Então, assim, gente, aqui eles trabalham com produto para você que tem rede de loja, você que trabalha com a autodistribuição aí, você vai ter, olha, um produto muito bom para oferecer para o seu cliente e também um mark-up assim em cima dessa peça, com certeza vai ser ótimo, né, Paulinha? Conjunto desse, a 11,50? Não, é realmente aquela coisa assim, olha, para ganhar dinheiro mesmo e também para oferecer oportunidade de negócio aí para o seu cliente, né mesmo? Isso, ó, temos esse outro conjunto aqui. Certo, esse aqui vai sair quanto? Vai vir masculino e feminino a 13,50 a cada conjunto. 13,50, gente, olha isso. Do tamanho 1 até o 10. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eles têm o mostruário, tá? Então eles deixaram aqui disponível um pouquinho, né, do que você vai encontrar aqui na caixa, para você não ficar assim, ai, meu Deus, olha isso aqui, gente, 13,50? Que gracioso. 13,50, gente. Nossa, é lindo. Eu adorei. Top, né? Para a gente mostrar para vocês aqui, porque esse daqui é aquele kit que você pode pedir aí para o seu fornecedor, você pode solicitar aqui com ele, com toda a segurança, pedir no WhatsApp, você manda o catálogo pessoal no WhatsApp, amiga? Manda, manda o catálogo pessoal. Ó, está passando aí o WhatsApp agora, do pessoal aqui da Outro Way, é só você chamar e falar assim, ó, eu quero o catálogo. E ela vai te mandar tudo o que tem aqui, tá? Esse daqui vai sair quanto, o conjunto? Esse é o kit Tilesu, onde ele vai sair a R$25,00 cada conjunto. Olha, o Tilesu também é marca famosa, era infantil, ó. R$25,00 cada conjunto. Olha só que lindo os conjuntos e a qualidade, né? Esse é bom que ele vem do R$4,00 até o R$12,00 dentro da caixa. Até o R$12,00. Então aqui a gente vai ter, na verdade, uma avaliação muito bacana, porque a gente vai pegar o infantil e um pouquinho do infantil juvenil, né? Porque vai até o R$12,00, ó. Olha aí. Muito bom. A caixa vem com 89 conjuntos. 89 conjuntos. E aqui a True Way, gente, despacha para todo o Brasil, tá? A gente manda correio, transportadora, entrega no ônibus aqui no Brás. Esse daqui vai sair quanto? Esse R$17,50, vem masculino e feminino. Caixa com 50 conjuntos. Qual que é a compra mínima que a pessoa tem que fazer? Como que funciona o cadastro? O mínimo daqui é de uma caixa. Uma caixa? Uma caixa. Não importa. Eu posso vir aqui e falar, ó, eu quero... Eu quero esse kit. Esse kit tá com 50 peças. 50 peças você vai levar. Ah, bacana. Depende do kit que você escolhe. Tem um kit com 50, com 100. Cada kit tem sua descrição certa. Olha, gente. Quanta coisa bacana você encontra aqui, ó. Esse mesmo é o kit Benefex, uma estação onde ele vem masculino e feminino, do 1 ao 10. Com 50 conjuntos. 50 conjuntos. Aqui é muito bom pra sacoleira. Pra quem é sacoleira. Você que é sacoleira e predadora individual aí tá procurando um produto que vai vir. Aqui a caixa é bem variada, tá, gente? Bem variada. Tamanho, cor, né? O que a gente tá mostrando é só pra ele ter uma base, mais ou menos, do que vem na caixa. Que essa distribuidora aqui é muito grande, né, amiga? Eu fui ali do outro lado, ali no estoque, fiquei perdida agora. É, enorme. Quase que eu não volto ali. Esse daqui vai sair quanto? Esse vai sair... 23... 21 e 50. 21 e 50? A caixa tá vindo com 100 peças. 100 pecinhas, ó, gente. São peças lindas, peças de qualidade. Tem um pouquinho na caixa. Ó, do PBB a 8. Isso daqui, gente, é o seguinte. A gente começou aqui com o produto BBB, que é aquele bom, bonito e barato. Que é pra você já se alegrar aí nas compras, tá? Mas eu vou falar pra você que aqui você vai encontrar de tudo. E quando eu falo de tudo, é tudo mesmo. Porque aqui a gente desde... Esse daqui vai sair quanto? Esse vai sair 27 reais. 27 reais, ó. Moletom, de zíper, toca, todos assim, ó. Casaco de punho. Ó, você vai encontrar aqui, desde o produto aqui, eu acho que o conjunto mais barato seria uns 9 reais, né? Esse que eu tava vendo lá? No inverno eu tenho até de 9,50. 9,50, né? No inverno. Então, ó, a gente tem a partir de 9,50 no inverno, muita coisa boa. Mas assim, eu comecei aqui mostrando pra vocês ficarem empolgados com os precinhos. Mas aqui eles também tem uma coleção de luxo, que a gente pode até falar assim, né? Tem. Mas o preço também corresponde a esses aqui, né? Isso que eu achei impressionante, gente. Eles também tem kit aqui, ó. Rêner Fusarca, né? Nossa, eu vi esse daí e achei lindo. Olha aí. Esse é um kit que ele vem também com 50 conjunto. Aham. Masculino e feminino do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Olha, bem variadinho, gente. Esse é o kit Benetex. Esse aqui é aquele kit pra encher o caixa, hein? Agora, vamos ver um pouquinho de verão? O que que você acha? Vamos mostrar pra ele o... Ah, é, ó. Vem aqui, gente. Vou te mostrar aqui aquele que eu falei pra vocês. Esse aqui é um kit luxo, tá? Luxo. A Le Kids, que é uma marca famosa. Eles vendem aqui esse kit aqui no quilo, né? No quilo. Então, você vem aqui, ó. Você compra a caixa. Ele vai passar o valor do quilo pra você e na caixa aqui, ó. Vai vir uma variedade bem grande, ó. Ah, onde ele vem conjunto. Não, olha só o produto, gente. Olha. Na média aqui, você tá me comentando que no quilo vai sair mais ou menos quanto? Esse aqui vai sair em média de uns R$36,00. Ó, uns R$36,00, gente. Olha, de marca. Olha o conjunto. Esse é uma caixa onde a gente trabalha no quilo. É. A caixa aqui tá com 20 quilos, o cliente tem que levar os 20 quilos. Tem que levar os 20 quilos. E aqui, ó, gente. Olha a variedade que vem na caixa. Vai vir bem surtido mesmo, tá? Ele vem lá descobrindo esse menino dentro da caixa. Pegamos mesmo. Só que esse aí não pegamos mesmo. Olha. Deixa eu mostrar aqui pra você ter ideia. Olha esse conjunto, ó. Olha que toque. Ó. Olha esse. Lindo. Chilício bem trabalhado, ó. Olha pra essa caixa. Agora a gente já veio aqui pra parte, ó, que eu tô falando pra você do filé mignon, gente. Não é verdade? Porque, assim, você que é lojista, você sabe que você tem que ter de tudo, tá, gente? Você tem que ter o conjuntinho da mãe embaixo todo dia. Tem que ter o do passeio no shopping. Ó, tem esse daqui também que é o molecada. Esse aqui vai sair quanto? Esse vai sair em média de 24 a 25 reais também, que é no quilo. Olha só que legal, gente. Olha que toque. Ele vem masculino e feminino, do PVB até o tamanho 14. Ah, esse daqui já também já tem um infantil juvenil muito legal. Porque você vai levar até o 14, então tem uma variedade muito boa de tamanho, ó. Ó. Aonde ele vem masculino e feminino. Um detalhe na leg, ó. Pessoal, assim, ó, aqui na Truê eles têm um atendimento online muito bom. Tudo isso que a gente tá mostrando pra vocês, você pode solicitar aí, ó, diretamente pelo WhatsApp, que o pessoal manda todas as informações pra vocês, tem o catálogo, né? Eu fiquei sabendo que aqui chega muita coisa nova, sempre tem novidade. Eu mostrei um pouquinho de inverno, mas como nosso país é tropical, né, tem verão o ano todo, a gente vai mostrar também aqui um pouquinho de verão. Eu vou te contar um detalhe. A Truê, ela trabalha o ano inteiro, tanto com inverno como com verão. Tem pro ano todo. A hora que o cliente vir precisar, a gente tem. Agora vamos esse daqui, ó, quanto que vai ficar? Esse aqui, R$ 9,90. R$ 9,90, olha só, gente. A caixa com 100 conjuntos, só masculino dentro da caixa, ó. Esse é só masculino, ó. Só masculino. Olha só. E o tamanho vai do... Do 1 a 8. Do 1 a 8. Do 1 a 8. Bem variadinho, hein, gente? Olha esse daqui, ó. Ah, esse aqui que fofo. Só menina. Esse vai sair quanto? Do PVB vai sair R$ 9,00. R$ 9,00? R$ 9,00 um conjunto desse. R$ 9,00 um conjunto. Olha isso. Não. Não, onde vão achar um conjunto a R$ 9,00? Não, não vai, gente. É o preço só do short, amiga. Esse daqui é aquele conjunto lá pra você, ó, fazer sucesso aí na sua cidade, ó. Vender muito. R$ 9,00 também. R$ 9,00 é um preço muito bom, gente. Caixa com 90 conjuntos. Mas esse é o preço pra você atacadista, olha. Arrepentar de vender. E não esqueça, tá, gente? Que aqui, como eu falei pra você, você vai encontrar de tudo. Desde os produtos mais básicos, esse daqui, por exemplo, vai sair quanto? Esse vai sair R$ 11,50. R$ 11,50. Olha só, que conjunto bonito. Só feminino dentro da caixa. A caixa vem com 100 conjuntos. Do tamanho 2 ao 8, ó. Olha que toque. Tudo bem trabalhadinho. Tudo assim, ó. Estampa, aplicação, tá? São detalhes que fazem a diferença. E o preço também, gente, é muito bom. Vamos ver. Aqui também tem adulto, tá, gente? A gente tá mostrando infantil, mas eu vi que também tem adulto. Gente, vai mostrar um pouquinho do adulto. Vai mostrar um pouquinho? Esse daqui é quanto? Esse daqui, ele vai sair R$ 14,50. Caixa com 70 conjuntos. Já é um kit mais arrumado, ó. Aqui, gente, eles têm já um outro trabalho. Em tecido, estampa, tamanhos, variedade. Esse aqui é menino e menina, é isso? Vai vir junto, o masculino feminino. Ah. Do 1 ao 10. Olha que toque. Ó, bermudinha de moletom. Vem na bermuda Tactel. Esse daqui é um kit que tá bem variadinho. Deixa eu arrumar aqui, que eu acho que a gente vai conseguir pôr lá na arara, gente. Eu tô fazendo bagunça aqui, ó. Mas vocês estão todos convidados a visitar a Truê aqui na região do Brás, na Rua Rio Bonito. Local de face aperto. 1,565, né? Isso. A gente tá bem aqui na rua da Galeria Pajé, pertinho. Tá, coisa de 5 minutos. Você já tá por aqui. Ó. Vamos ver aqui. Esse daqui é quanto? Ele vai sair a R$ 11,90. É. A caixa vem com 100 conjuntos, só menina, do 1 ao 8. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Tudo a gente tá querendo apresentar aqui pra vocês, ó. Olha o detalhe aqui na blusinha com aplicação de strass. Então são peças assim, gente, com preço bom e que dá pra você, ó, agregar valor aí no seu trabalho aí como lojista. Você que é revendedor, o legal que isso também você serve pra você que é uma empreendedora individual, que tá começando agora. Você vê que a gente tem kit pra sacoleira. Exatamente, kit pra sacoleira. Se eu falar assim, poxa, eu quero investir, eu quero entrar no ramo de vendas, quero vender roupas, mas não sei pra onde começar. Tem um lugarzinho aí que você quer investir? Dá uma ligadinha pro pessoal da Trio Way. Eles dão assistência aqui pra você, pra você começar o seu negócio. Te indica aqui, ó. Onde você vai começar esse trabalho. Esse daqui vai sair quanto? Esse é o kit Benetex, onde ele sai R$ 11,90, caixa com 100 conjuntos masculino e feminino. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Do 1 ao 10. Olha como está. Tudo bem trabalhado, ó. Gente, mas é muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Não dá pra mostrar tudo num vídeo, mas eu sugiro vocês aí, ó. Vocês que nos acompanham aqui no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Eles também têm as redes sociais deles, tá? Vocês podem seguir ele aí no Instagram, podem seguir eles no Facebook. Eu fiquei sabendo que vocês fazem live, né? Vai, vai. O pessoal costuma fazer live pra poder atualizar vocês do que chega aqui. Esse daqui vai sair quanto? Esse é o kit Cacá, onde ele vai sair R$ 16,50, caixa com 108 conjuntos. Bem trabalhado, ó. Esse já é um kit mais arrumado. Deixa eu mostrar aqui peças mais diferenciadas, com outro trabalho. Olha que lindo, gente. Bem trabalhadinho. Meu Deus, eu já sei, hein? Aqui, ó. Camiseta Polo. Que fofo. Linda, né? Sim. Olha onde ele vem. Esse daqui? Olha que lindo, gente. Olha que show. Não, variedade aqui não falta aqui. Agora vamos ver um pouquinho aí do adulto. Vamos. Que é a que vocês deram pra conhecer um pouquinho. É só um pouquinho, tá, gente? Porque aqui, ó, tem muita coisa. Então eu vou ver um pouquinho aqui de adulto e ela vai mostrar pra gente. É uma variedade bem grande. Aqui no adulto, o que a gente tem aqui? Esse daqui é o quê? Esse é um kit feminino, onde ele vem do P ao GG. Do P ao GG. A caixa vem com 80 peças. Certo. E você vai pagar, vai sair quanto cada peça dessa aqui? R$ 9,90. R$ 9,90? R$ 9,90. Poxa. O kit desse Magazine Top. Isso é muito legal, gente. Eles têm um preço aqui. Eles têm uns produtos que vai ser muito difícil de você encontrar em outros locais aqui, viu? O pessoal arrasa. Eles têm uma... Eles são fortes aqui em distribuição desse tipo de produto aqui. Olha que show. Olha aí, ó. Kits licenciados, tudo com marca. Muito bacana mesmo, viu? E o preço. Sensacional. Lembrando vocês que a caixa não vem só esses modelos. A caixa vem bem variada. É. Ela tá mostrando só um pouquinho assim que o nosso tempo aqui já tá até acabando já. Mas é só pra você conhecer, tá, gente? Então, vamos ver esse daqui, ó. Um kit de t-shirt. Esse aqui vai sair quanto? Dez e setenta. Dez e setenta, olha, gente. A caixa com cento e vinte peta. É. Do P ao GG. Olha que linda. Fora as estampas, né? Olha que legal, gente. É, bem trabalhada. Olha quanto modelo legal. Lente e guereira. Olha, Paulinha, muito obrigada pelo atendimento. Pessoal aí que acompanha nosso trabalho aqui no Brasaqui, tenho certeza que você que é empreendedor, já deu pra conhecer um pouquinho desse mundo que tem aqui na Trueway. Não tem só isso. Tem tanta coisa aqui que a gente fica até um pouco perdida, né, Paulinha? Fica bem perdida. Você precisa aí de um atendimento, é só chamar no WhatsApp. Na descrição desse vídeo também tem muitas informações, tá bom? Pra você precisar fazer aí as suas comprinhas e ter apoio do pessoal. Obrigada, Paulinha. De nada. Obrigada, equipe da Trueway. Olha, um beijo pra vocês. Ótimas compras. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Tchau.